Se a gente olhar a estatística do IBGE de 2010 com 2000, nós vamos ver que 51% dos municípios tiveram seus habitantes diminuídos. E se nós olharmos para essas cidades, esses municípios, é porque não tem fábrica. Não havendo fábrica, não tem posto de gasolina, não tem borracheiro, não tem restaurante que sobreviva. Então, a indústria é que mexe com tudo, a indústria que recolhe mais tributos, é a indústria que produz os melhores salários, inclusive. E isso nós temos que cuidar, nós não podemos voltar a ser um Estado eminentemente agrícola novamente. E isso nós temos que discutir, nós temos que viabilizar o que é que nós temos que fazer e daquilo que nós temos que abrir mão. E isso só entendendo o fazenda.